E estamos de volta e você que está do outro lado para o que você está fazendo para prestar atenção no que eu vou te dizer agora. Vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe, a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, presta atenção, cada flop, cada quadradinho contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas R$ 0,25. Isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7 mil BTUs. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-81-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um Kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado 7 mil BTUs. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 55 minutos e você que tem do outro lado está esperando para saber quem foi a ganhadora da sexta-feira do Kit Sazon. Coloca a foto dela aí, está aqui a ganhadora. Dizem para mim o nome diretor, pelo amor de Deus. Coloca, vê o nome aí que estava logo embaixo. Eu acho que é Luciane. Esse aqui, olha, olha aqui. Esse aqui é a foto do Anderson, Anderson Tavares ou Anderson Luiz? Tem que dizer quem é, hein? Esse aqui, o Anderson da... Ah, o Anderson da Colônia Oliveira Machado. Mandou a foto da mãe dele, não disse o nome da senhora, mas só disse aqui que ela preparou esse frango com o Sazon frango. Está aqui o verdinho, olha, do Sazon. Anderson, ganhaste, viu, meu filho? Ganhaste um Kit Sazon. Venha buscar na segunda-feira. Dorme no ponto 9, vem buscar o Kit na segunda-feira. A foto dela também está concorrendo ao ar-condicionado 7 mil BTUs, hein? Então, vão mandando a foto para o 9981999811419. Presta atenção no telefone aí e manda a foto para o Sazon. A foto da promoção Sazon tem que ser mandada para o WhatsApp do Sazon. Não é para o nosso WhatsApp, não. Ok? 11 horas e 56 minutinhos. Por falar em frango assado, Sazon, 11h56. Daqui a pouco é meio-dia, o pessoal já está comendo aí. Tem lugar aí que o pessoal já está comendo. A Priscila Gama está lá no Chef Urbano, trazendo para a gente informações especiais sobre muita comida de chefes aí da cidade toda, né, Priscila? Trazendo para a gente muita coisa boa, Priscila. Pois é, Márcia, o nosso link ao vivo hoje é justamente sobre isso, gastronomia, porque nesse fim de semana vai acontecer aí a segunda edição do Chef Urbano, considerada aí uma das maiores feiras do norte do país, que reúne várias opções da culinária, tanto aqui da região, quanto de vários lugares do Brasil e do mundo também. São três dias, como falei, começa hoje às 5 da tarde, vai até 11 horas da noite, mas também vai ter sábado, vai ter domingo. E para falar sobre isso, vamos conversar com o organizador do evento, Bernardo Teixeira. Muita para a gente, então, Bernardo, aí os detalhes, né, de como fazer esse telespectador que está acompanhando esse link de hoje, como fazer para participar do evento, precisa pagar alguma coisa na entrada. Deixa eu... Olá. Bem, como eu falei, o Chef Urbano está na segunda edição. São 40 restaurantes num só lugar, no estacionamento da Uni Newtonins. Você pode vir para cá, se divertir, comer, comida de 5 a 25 reais. A entrada é franca, nós não cobramos nada, né, então, temos também uma promoção hoje, hoje não, durante os três dias de evento, que é a cerveja em dobro. Vamos ter um palco rock, com seis bandas de rock durante todo o evento, de 5 às 23, reúne toda a família. Ah, se você tiver uma criança em casa, venha também, porque a gente tem um espaço Kids, sua criança pode estar se divertindo quando você está comendo, enfim. É uma feira completa, nós temos a presença do Noz Moscada, né, também, que é um grupo que participou de um ride show famoso no Brasil, e veio aqui cozinhar para o público. Agora, olha, Márcia, pegando aí o gancho do organizador do evento, do Bernard, são esperados mais de 30 mil pessoas nesses três dias de evento. A estrutura está sendo toda montada aqui, do lado de lá, são várias barraquinhas, né, são mais de 28 aí, com opções de sanduíches, comidas, doces, salgados, vai ter foodbikes, foodtrucks também. São muitas opções para esse fim de semana, quem não quiser ir para a cozinha, pode correr para cá, para o estacionamento da Faculdade Newton-Lins, aqui no Parque das Laranjeiras, a partir das 5 da tarde, que são muitas opções, como ele falou. Agora, assim, vocês esperam, tem novidade, com certeza, para essa edição aqui, né? Com certeza, dessa vez o nosso mix está muito completo. Nós temos comida italiana, japonesa, chinesa, tailandesa, nós temos comida mexicana, enfim, muitos tipos de sanduíches, comidas gourmet, enfim, vai ser uma variedade. Venha se divertir, entrada franca, prato de 5 a 25, aqui no estacionamento da Uni Newton-Lins, são 40 restaurantes de Manaus. Aquele restaurante mais caro, que um prato custa 40, 50 reais, você vai poder ter a oportunidade de provar o mesmo prato aqui por 20, ou por menos, dependendo, sempre nesse limite. Então, é bem interessante, são três dias de feira, vem se divertir com a gente, é cerveja em dobro, tem espaço kids, enfim, é uma variedade, vem para cá com a gente. Obrigada, Rô, pelas informações. Então, vocês viram, né? Dá para viajar pelo mundo, pelo paladar. Agora, a gente vai conversar com um grupo convidado aqui, dessa segunda edição da feira, né, do chefe urbano, que é o Noz Moscada, um grupo bem conhecido, porque eles participaram de um reality show de gastronomia, e de lá para cá, o número de seguidores só aumentou, passaram a ficar bem conhecidos mesmo. Nós vamos conversar agora com o Raul Lemos, do Noz Moscada. E aí, Raul, qual que é a especialidade do grupo, e por que vocês vieram aqui para a feira participar? Primeiro, boa tarde, Manaus, tudo bem? Como vai? Manaus e região. Então, a gente se juntou, né, depois do final do programa, e começou a cozinhar na rua, e a gente tem alguns pratos que são... Nossa, a gente montou uns sete pratos que são característicos, que a gente faz bastante, que a gente faz muito bem. Como a gente veio para Manaus, a gente sabe que o clima, tem uma série de... os costumes, a gente quis montar algo, então a gente faz muito a comida árabe, faz comida espanhola, com a italiana, mas aí a gente adapta tudo, tenta misturar a culinária local, né? Então, tem como... Então, vocês devem preparar, com certeza, alguma coisa especial, adaptando a especialidade do grupo de vocês, com, né, os itens regionais aqui no estado. Exato, a gente tem uma receita de ceviche, que normalmente em São Paulo a gente faz com filé de tilápia, aqui a gente vai fazer um testão muito louco, e a gente vai fazer de pirarucu. A gente está tentando fazer uma outra variação também, para a nossa cafra, que talvez a gente vai usar o arni ou não, a gente vai ver se dá certo. E se der certo, a gente avisa e grita aqui no meio da rua, Deus, vem cá! Mas vem comer, que vai ficar bem legal. Dá certo. Raul, olha só, a gente sabe que você foi o finalista aí do reality, né? E explica para a gente como que foi, né, chegar nessa fase final do reality. A gente sabe que vocês também vieram aqui para Manaus, fizeram aí uma das provas aqui. Qual que é a sensação depois de ter passado por tudo isso? E agora, voltando, né, como convidados especiais aí, de um evento de gastronomia também. Olha, é muito engraçado isso, né? Até pela própria história, assim, quando eu entrei no programa, eu não achava que eu fosse ir muito bem, e sou o vice-campeão, né? Vugo campeão moral. Desculpa, Bel. Mas aí muda tudo, as coisas trabalham com gastronomia. Aí quando a gente veio para Manaus gravar a prova, eu tenho uma memória muito boa. Meu grupo ganhou a prova de Manaus. Você perdeu, né? Então é muito legal, porque a gente, engraçadamente, a gente está hospedado no mesmo hotel, assim. As coisas voltou uma lembrança muito boa, assim. A gente, apesar de ter ficado muito rápido, veio, a gente gosta de falar, veio, sofreu e foi embora. Mas foi muito, a gente fez os passeios, fez um passeio muito bonito, que deu para aproveitar e ficou muito na memória, assim. Então, é muito legal. E voltar para Manaus ainda, tipo, pô, eu vi minha mãe tem outdoor, cara, da rua com a minha cara, é muito legal isso. E para fazer o negócio que a gente está, o nosso trabalho hoje em dia, que a gente está vindo com o coração fazer. Passamos ontem o dia inteiro, até super tarde da noite, temperando carne, picando peixe. Então a gente está super empolgado aí, então vai ser bem legal. Tá certo, obrigada. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Aritana Maroni, também faz parte do Noz Moscada. Aritana, então, como que você avalia aí? Nós temos itens regionais que fazem sucesso aí em várias partes do Brasil, que, claro, um deles é o peixe, né? Então dá para conseguir fazer essa mistura do peixe, do que é o item mais forte aqui no Amazonas, e, claro, misturar com a especialidade do grupo de vocês, que justamente é fazer essa invenção na culinária. Dá para fazer tudo isso? Dá, dá. O projeto que a gente tem é isso, é viajar pelos lugares e tentar adaptar o que a gente faz à culinária da região, que eu acho que é o que a pessoa procura, né? Às vezes ela quer realmente comer o que tem na região e é isso que a gente tenta trazer para o público. A gente sabe que vocês vieram mais uma vez correndo, já deu para aproveitar um pouquinho aqui da região, da cidade, ou ainda não? Não, ainda não. Como o Raul falou, a gente está cozinhando aí para vocês, espero que vocês gostem. A gente vai tentar, né? Porque essa cidade é linda, já é a segunda vez que a gente está aqui. Espero que a gente consiga ver pelo menos um pouco da beleza que tem aqui em Manaus, mas acho que não vai dar, não. E não dá para ir embora sem fazer o convite, né, para o telespectador participar dessa feira. E, claro, olha, a barraca deles vai ser exatamente aqui, ó. Neste ponto, ainda está em fase final, ainda estão preparando tudo. Vai ser bem aqui mesmo, né, Ayrton? Vai, vai ser aqui, então venham, vai ser sexta, sábado e domingo, a partir das 5 horas da tarde, é isso, né? Vai ter várias outras barracas, vai ser muito gostoso, vai ter música. Venham experimentar a nossa comida e todas as outras a gente vai estar aqui esperando, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Olha, telespectadores do programa agora, não percam, é uma excelente opção para esse fim de semana. Como falamos, são muitas opções mesmo de gastronomia, pratos que variam entre 5 a 25 reais. Dá para fazer uma viagem aí por vários lugares do Brasil, dá para viajar também no paladar por vários lugares do mundo, só que nessa feira gastronômica, que vai até domingo, às 11 horas da noite, então não perca. Eu volto com vocês aí no estúdio e vamos com a dica da Marcia Lasmar. Vamos lá, você que tem do outro lado, olha só essa dica que eu tenho para dar para você. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele. Apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundamente, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Está dado o recado para você que está aí do outro lado. São 12 horas e 6 minutinhos. Cadê o Ricardinho aí? Está acordado, Ricardinho? Está acordado que eu estou vendo só a tua cabeça daqui de onde eu estou, hein? Acena para mim aí e capricha nessa sirene. Capricha nessa sirene porque a gente vai trazer informações para você. Na noite de ontem, um homem foi preso depois de ter sido perseguido pela polícia e perdido o controle do carro na Avenida das Torres, na zona centro-sul da capital, que é o que a gente traz de destaque de polícia aqui. Coloca na tela para mim. Rodas empenadas e manchas de óleo pela pista. E esses são os resultados de como terminou a perseguição da polícia contra três homens e uma mulher que começou na Avenida Professor Newton Lins. Nós estávamos em patrulhamento na Avenida Professor Newton Lins, onde a gente avistou o carro na contramão de direção. Aí foi dado o Luiz Alto, tocada a sirene da MT e eles aprenderam fuga. E de lá viemos acompanhando eles até aqui, onde eles perderam o controle. Segundo informações da PM, Adriano da Silva Correia, que foi preso durante a ação, afirmou que ele e o grupo estavam se preparando para fazer arrastões pela cidade quando foram surpreendidos pela polícia. O carro usado pelos criminosos tinha sido roubado na terça-feira passada de um lava-jato no Parque 10. E no momento da abordagem, a polícia descobriu que a placa utilizada pelo veículo era falsa. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. E quem leva o prejuízo é o dono do veículo. O dono do veículo, olha a situação que ficou, olha o estado que ficou o dono do veículo. E olha a cara do cabra sem vergonha que ia fazer arrastão pela cidade, ia roubar, ia tirar as coisas das pessoas pela cidade. Os dois com pincha deles, dele, né? Fugiram, mas a polícia deve estar em busca ainda. Vai tentar identificar. E eu espero que o mais rápido possível. Viu, polícia? Polícia, assim que tiver a foto dos dois, manda pra gente, pra gente divulgar aqui no programa, pra prender logo essas duas pessoas que estavam junto com esse homem aqui nesse carro. O proprietário do veículo, infelizmente, ficou no prejuízo, mas um foi preso. Os outros dois, a gente espera que sejam presos aí o mais rápido possível. Trazemos mais informações pra você que tá aí do outro lado. Lembra da Ana Carolina, a jovem que foi esquartejada e teve a cabeça e foi degolada? Pois é, um dos suspeitos foi preso a esquartejar e degolar a Ana Carolina em novembro do ano passado. Ele confessou a participação do crime e não foi só isso. Em depoimento à polícia, um adolescente, olha só, gente, o adolescente de 15 anos, disse que foi quem degolou, esquartejou e teve a ideia de jogar os pedaços da Ana Carolina no igarapé. Ele também admitiu ter cometido outro homicídio no ano passado, no passado, né? Mais três homicídios. Além da Ana Carolina, ele matou mais duas pessoas. Olha que violência pra uma pessoa de 15 anos. 15 anos! Ele é conhecido também por ser filho de um traficante perigoso e a briga toda começou porque ele teria querido ali... A Ana Carolina foi pra uma casa onde ele estava, com consumo de drogas e bebidas, e ele tentou namorar a Ana Carolina, ela negou, disse que não, e deu um tapa na cara dele. E por causa disso, ele ficou revoltado e disse em cara de bandido não se bate. Essa foi a frase que ele utilizou no momento em que ele resolveu matar a Ana Carolina, segundo o depoimento das outras pessoas que estavam no local e que também vão responder pelo homicídio. principalmente, uma delas, o namorado da Ana Carolina. Uma das pessoas que estava lá era o namorado da Ana Carolina, que ajudou a matá-la. Ela negou dormir com o outro porque tinha um namorado, gostava do namorado, e o namorado, infelizmente, ajudou a matar a Ana Carolina. Faltava um ser preso ainda, ser apreendido no caso, porque é um adolescente de 15 anos, mas ele já foi apreendido e agora está à disposição da justiça. Enfim, para a família, né? A gente vê aí o desenrolar e a prisão de todos os envolvidos na morte dessa jovem de forma tão brutal. Continuamos com a ronda policial do programa da comunidade. A gente traz mais uma informação para você. O Lucas Souza, de 20 anos, foi preso na comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona norte da cidade. Com ele, a polícia encontrou uma arma artesanal. Esse é o Lucas, que você está acompanhando aí, ó. A prisão aconteceu minutos depois de ele ter assaltado um posto de gasolina. Ele foi lá, assaltou o posto com essa arma que ele mesmo fabricou, e a polícia conseguiu chegar perto e acabou assaltando ele. Ele ainda faz aqui, ó, todo bonitinho, com brinco, cabelo cortadinho, cheio de estilo, mas corta o cabelo. Em vez de cortar o cabelo e se arrumar todo bonito para tentar estudar, trabalhar, não. Vai cometer assalto com estilo. Agora ele vai apresentar o estilo dele, apresentar o estilo dele na penitenciária. Foi preso, ainda bem. Vai refletir, vai pensar se vai sair dessa vida ou não. Se não quiser sair dessa vida, ele vai ser solto, porque ninguém fica preso eternamente. Não existe presão perpétua no Brasil. Vai ser solto, vai cometer crime, vai ser preso de novo. Porque tem duas saídas para quem está na vida da criminalidade, viu, minha gente? Duas opções de vida, para quem está na vida bandida e não quer sair. Ou vai preso ou morre. Enquanto você está indo preso, você tem a oportunidade de se recuperar e pensar duas vezes na vida. Depois que morre, já era. Foi apresentado no sexto distrito integrado de polícia e vai ficar à disposição da justiça. Tem mais. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 12 horas e 11 minutos, não acabou não. Ainda tem ronda policial no programa da comunidade. Dessa vez, a gente vai trazer informações de policiais da 30ª SICOM. Eles apreenderam dois menores no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Durante a abordagem, eles chegaram lá, viram que eles estavam meio barrentos, meio suspeitos. Aí chegou, abordou os dois, eles tentaram fugir. Não conseguiram, foram apreendidos. E na revista, a polícia encontrou aquele simulato que você acabou de acompanhar aqui, né? Essa arma falsa. Uma arma forjada, uma arma falsa, que era usada aí para poder cometer assaltos. Com eles, também foi apreendida uma motocicleta que estava com restrição de roubo. Olha só a situação que a gente traz para você. A motocicleta que estava com esses dois menores aqui, já tinha sido roubada de outra pessoa. A polícia entrou em contato com a vítima do roubo e os infratores foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Olha só o que a gente traz aqui para você. Em todas as informações que eu trouxe para você, menor envolvido. E em uma dessas informações, um menor de 15 anos, extremamente perigoso, que cometeu três homicídios mais do que nunca, está na hora de nós revermos essa lei. Olha só, a gente tem que rever essa lei. Essa lei não está dando certo. Infelizmente, há menores que são extremamente maduros, que sabem exatamente o que estão fazendo e que são menores extremamente perigosos. A gente, claro, tem que lidar com cada situação de forma diferente. Mas há situações em que aquele menor, infelizmente, é um bandido formado. É uma pessoa que comete crime já formado e não tem nenhuma expectativa ali de mudar de vida. É importante se trazer isso aqui, porque a gente não pode deixar pessoas perigosas cumprindo medidas socioeducativas e aí depois vai solto, comete crime, mata, rouba, latrocida. E aí fica tudo por isso mesmo, porque é menor de idade. Tem que se pensar nisso aí. Doze horas e treze minutos, nosso WhatsApp está conectado 991537959. Olha esse flagrante. Olha esse flagrante que a gente vai trazer para você agora, que foi um vídeo mandado pelo WhatsApp. A gente vê aqui esses dois aqui andando, um homem e uma mulher. Ele coloca, coloca... Olha só o que ele faz. Olha o que ele faz. Derruba o homem da moto, dá com uma arma, a mulher corre, a arma cai no chão, o cara reage, corre atrás do cara e o cara sai correndo. Olha só. Onde foi? Oswaldo Frota, na Rua 20. Olha a informação que a gente traz para você do Oswaldo Frota, na Rua 20. Uma tentativa de roubo de uma moto. Foi antes de ontem, gente. De 16 de março. Olha aqui o que ele faz. Olha o que ele faz, tenta derrubar o cara da moto, a arma que ele estava segurando cai, a mulher corre, ele volta lá, tenta pegar a arma. O condutor da moto erra em tentar reagir, mas graças a Deus não aconteceu nada. E o homem corre, deixa a moto no chão e o cara ali machucado. Olha a situação. Olha o que a gente está trazendo para você. Eu vou pedir de novo o vídeo. Se prepara aí, Cris, por favor. Eu vou pedir de novo o vídeo. Sabe por quê? Nós, quando nós não conhecemos as pessoas, a gente vê as pessoas assim, meio desfocadas, meio de longe, e nós não a reconhecemos, né? Mas quem sabe, quem convive com esses dois aqui, esses dois criminosos, um homem e uma mulher, que estão aqui no meio da rua, e a mulher é usada para despistar. Porque se esse homem está passando na rua e vê dois homens, ele ficava com uma pulga atrás da orelha. Quando ele vê a mulher aqui transitando, olha os dois aqui transitando, ele já acha que não é nada. Para! Olha o que que acontece. Eles se jogam em cima do cara. Como é que esse cara não percebeu? Ainda bem que isso aconteceu, porque ele podia ter atirado nas costas desse cara. O cara tenta reagir, corre para cima, e o rapaz corre, o homem corre. Foi às 2 horas e 55 minutos do dia 16 de março de 2016. Foi antes de ontem. Minha gente, você que está aí do outro lado, agora a gente tem as imagens, foi imagens de um circuito interno de uma câmera de segurança de uma casa no Oswaldo Frota. A mulher corre, vai covarde! Isso aqui sabe o que é, minha gente? Existe amizade na criminalidade? Não! Não existe amizade, nem fidelidade, nem nada disso na criminalidade. Não confie! A mulher, na menor situação de perigo, olha, empreendeu fuga, correu papito, e o caboclo ficou lá. Agora, sabe o que a gente traz aqui que é importante, você que está aí do outro lado? Não reaja! A gente sabe que dói, dói perder o bem. A gente sabe que é uma moto que deve estar sendo paga ainda, está pagando as prestações. A gente sabe que é o fruto do suor e do trabalho da vida. Porque quando a gente está trabalhando, a gente está dando tempo de vida nosso daquele trabalho. É o tempo que a gente está abdicando de estar com a família para estar dedicando ali no trabalho, para ter uma renda no final do mês e comprar as nossas coisas honestamente. Como esse homem que está aqui. Então ele reagiu, porque estava percebendo que era um assalto, para não perder a moto. Mas está errado, minha gente. Ele podia ter perdido a vida, que é muito mais valiosa. Que não tem preço. Agora a gente vai disponibilizar essas imagens ali para a delegacia, né? Porque independente de ter roubado ou não a moto, é extremamente importante que essa vítima faça um boletim de ocorrência. É importante que faça o boletim de ocorrência para a polícia poder ir atrás desses dois. Porque aqui foi frustrado o roubo. Mas pode ser que eles tenham conseguido roubar em outra ocasião. Denúncia feita pelo nosso WhatsApp 991537959. Denúncia feita, é denúncia recebida. E a gente vai entregar também para a delegacia, para poder a gente verificar aí se tem a resposta desse tentativo de furto aqui. Frustrado, tentativa de roubo. Não é furto, é roubo. Ele estava usando uma arma. São 12 horas e 17 minutos, eu quero saber, lancei aqui na passagem de bloco, se alguém ia fazer uma selfie aqui com o John Veiga, né? Quero ver se tem alguma foto aqui. Vamos lá? Vamos ver se tem foto? Pessoal batendo, olha aqui. Aquela família eu conheço já. Pessoal batendo foto comigo. Criança, mãe. Olha lá, olha lá. Olha lá, bateu a foto lá. Volta lá aí, ó. Olha aí a foto com o sanfoneiro, né? Com o Bruno, né, Bruno? Bateu a foto aqui. O pessoal está no banheiro, selfie do banheiro. Cara aqui na maciota, outro assistindo o programa da comunidade. O pessoal que está acabando de acordar, o pessoal que está se arrumando para ir para a escola. Olha aqui os dois ali, ó. Vocês dois aqui no fundo, ó. Está vendo aqui, ó? O pessoal é fiel, minha gente. O pessoal aqui faz o que a gente pede. Olha, você que está aí, doutor, mais uma selfie aqui com o John Veiga. Eu vou aproveitar para vir aqui para conversar com os meninos que estão fazendo a música hoje no programa da comunidade. É a irmã. É a tua irmã? É a irmã dele, Ivan. Volta lá essa imagem aqui. Volta aí. Aí, aí. Passou, passou. Aquela que está de ladinho. Mais uma aí, aí. É a irmã dele. É a irmã do John. Cadê o nome dela? Jenny. Jenny, minha cabocca. Cadê? Onde eu estou aqui? Um beijo, peixinho. Coração explode para você. Que não perde o programa da comunidade. Eu sei que você não está assistindo só por causa do seu irmão. Eu sei que você assiste todos os dias ou agora. Eu tenho certeza disso, viu? Um grande beijo para você que está aí do outro lado. Ela só assiste SBT mesmo. Ela só assiste SBT? Acho bom, viu? Olha lá, hein? Mandei um beijo para ti. E aí, como é que está a agenda de show, João? Bom demais. Eu estou me preparando para a semana que vem fazer uma viagem para o Acre. Que é de onde eu sou. Quem é aquela loura bonita que está aqui desde cedo? Minha namorada, Fernanda. Canta tudo. Eu falei, ela vai se enrolar na música autoral. Que nada. Achei que ela fazia assim, bem discreta. Ela está brigando com a minha mãe para ser a fã número um. É? É a minha mãe que é a fã número um. Não tem jeito não, cabelo. Deixa a mãe dele mesmo, tá? Vira dois, que é melhor. Tá bom? Como é o nome da tua mãe? A Dona Maria. Mora lá no Acre. Dona Maria que mora no Acre. Depois tu manda um beijo. Depois tu manda o programa. Manda ela dar uma olhada na internet, viu? Como é que está hoje? Vai ter show hoje? Vai ter show amanhã? Vai ter show domingo? Então, esses dias eu estou... Está tudo bem aí, Bruno? Que até pouco eu converso contigo, tá? Porque semana que vem... É porque assim, eu estou terminando uma fase na carreira, que é a gravação de CD. Né? Então, esse CD deu muito trabalho. Então, agora estamos assim, dá uma falguinha. Eu acho que dava trabalho, porque toda vez que tu pegava esse alto, esse tom que tu fazia, tu estourava as caixas, quebrava as coisas lá, né? Aí tinha que comprar tudo de novo, né? Pois é. Então, assim, agora eu vou intensificar os trabalhos aqui em Manaus e na região, né? Daqui do Amazonas. E eu já estou aqui há um ano. E está muito legal. Tu veio de onde? Deu do Acre? Eu sou acriano, mas eu fui criado no Amazonas. Em Cruzeiro do Sul, eu nasci e Guajarau fui criado. Eu morei em Pijuna, eu morei em Manaus também. E a família... O meu pai era militar? O meu pai era militar. Ah, logo vi. Estou aposentado. E a minha mãe é dona de casa mesmo. É dona de casa mesmo, né? Porque para cuidar dos filhos, com o marido viajando, tem que ser dona de casa. É igual lá em casa. A minha sogra também é esposa de militar. O pai do meu marido é capitão do exército. Aposentado. E morou em tudo quanto é lugar que tu pode imaginar também. É uma correria e os filhos vão só na mala junto, né? Vai só na mala. Como é que está aí? Aí hoje tu se apresenta onde? Vai ter apresentação hoje, sábado, domingo? Hoje eu estou de folga. Mas aí semana que vem, na quarta-feira, eu viajo para o Acre, fazer um show dia 26, sábado de Aleluia. E aí a agenda começa, né? Dia 2 eu estou em Manaus, vou fazer no All Night. E aí dia 10 eu vou para Macapá, dia 14 em Manaus novamente. Eita, que é uma correria essa agenda, né? Correria. Número para shows, você que está aí do outro lado, 9... Diz aí para mim que eu não enxergo daqui não. 9-9-3-11-14-64. 9-9-3-11-14-64. E já aproveite e segue o John Veiga nas redes sociais aí. Que já estão aí também conectados com o pessoal da produção ali, é ligado. Olha aí, ó. É John Veiga oficial no Instagram, né? E a fanpage é John Veiga. Só John Veiga? Isso. Só procurar John Veiga você já encontra o perfil e a fanpage. John Veiga cantou, tá ali, né? John Veiga cantou, porque a caixa está bem na frente aqui do nosso retorno. Vamos cantar? Vamos. Qual é a música que você quer cantar agora? Olha, eu recebi alguns pedidos aí. Essas músicas que eu cantei ontem são todos pedidos. Mas aí vamos fazer aqui uma música bem apaixonada. Pode cantar os pedidos. Ó, o pessoal que está aí em casa no nosso WhatsApp, pode mandar pedido aqui pro John, que a gente vai ver se ele está no repertório, viu? Tá. Vamos ver se a gente consegue aqui botar ele pra cantar. Só pedir. É que ele está atendendo um monte de pedido. Eu vou já procurar o meu pedido aqui também. Ele vai ter que atender o meu também, viu? Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Mika, que está assistindo o programa também. Meu parceiro Ivan, diretor do programa, né? Eita, às vezes, eu acho que tu falou assim, meu parceiro Ivan, falou assim, nossa, o diretor também é Ivan, mas é o próprio, né? É ele mesmo. E pra você também, eu agradecendo a oportunidade aqui de estar aqui nesse programa. Manda um beijo, peixinho, coração explode pra mim. Como que é? Um beijo, peixinho, coração explode pra mim. Um beijo, peixinho, coração explode pra mim. Tudo bem. Esse beijo, peixinho, beijo, peixinho, coração explode pra mim. A gente manda pros amigos, só pra avisar, viu? Porque o meu beijo lá de casa é um beijo outro. Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado. 12 horas e 22 minutinhos, vamos lá, cantando Pedido. Qual é a música? Sosseguei, pra quem sossegou aí. E já lembrando a galera que quiser contratar o John Veigal, você viu o número de contato, a gente faz aniversário, casamento, até velório a gente anima, beleza? Pode cantar, vai lá. É, daqui a pouco eu pago aí, diretor. Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu o sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu o sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos Dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Vai, Bruno Eu o sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Dividir comigo